É, tá aí uma coisa que, por exemplo, não é ensinada em lugar nenhum. Como o cérebro aprende. Aonde que ensinam isso? Eu falo isso no Instagram, umas coisas assim que era pra ser óbvio pra todo mundo, e fica todo mundo... É um dos temas que mais gera engajamento. É quando eu falo da pirâmide do aprendizado. Que tá errada. Errada pra caramba. E ela é super disseminada. Nos ambientes educacionais, inclusive. Nos cursinhos. Sabe aquela pirâmide do aprendizado que diz que se você lê, você vai aprender 10%. Se você ouvir, 20%. Tá errado, velho. Aquilo ali é luz da neurociência. É uma tristeza. É um crime neurocientífico aquela pirâmide. E qualquer um, qualquer pesquisador que sabe um pouquinho de memória e aprendizado, vai olhar aquilo ali e falar, não, peraí, tá uma coisa errada aqui. Que percentuais são esses aqui? Não faz sentido isso. Tá tudo errado, cara. E toda vez que eu falo dessa pirâmide, é um negócio assim, ó, nó, parece que eu desmenti. É, cara, era pra ser uma coisa que todo mundo sabe que tá errado. Não tem fundamentação científica nenhuma aquela pirâmide. E ela está impregnada dentro dos sistemas de ensino tradicional. Inclusive, nas universidades. Quando eu virei professor, eu virei professor na Universidade Federal de Santa Catarina. É uma das 10 melhores do Brasil. É sexta, sétima é a melhor. Virei professor lá. Aí, como professor, eu era obrigado a fazer alguns cursos de formação. Ok. Eles querem me formar e garantir que eu vou prestar um serviço melhor. Legal. Um deles era sobre didática, Lutz. Um curso sobre didática. Eu falei, pô, legal, né? Por exemplo, que massa, vocês estão preocupados com o professor ter uma boa didática? Hã? Cara, fui fazer o curso, a primeira aula, a pirâmide. Isso aqui lá, a pirâmide de... Tem vários... Eles dão vários nomes. A pirâmide. Eu fiquei assim, cara, não tô acreditando, véi. Eu não tô acreditando que estão me obrigando a fazer um curso de... Fazer um curso de didática. É como se estivessem me obrigando a aprender uma coisa que eu sei que tá errada. Eu quase mandei um... Eu tinha acabado de entrar. Eu quase mandei um e-mail lá pro setor lá que faz esses cursos. Falei, gente, vocês estão loucos? Vocês vão obrigar um professor universitário, com doutorado em neurociência, a fazer um curso pra ensinar um negócio errado sobre aprendizado? Vocês estão malucos? Mas não mandei porque eu não queria criar casos, porque eu virei o criador de casos lá, né? O André é o chato que fica criando casos. E aí... Porque eu não me conformo, Nútis. Eu não sou do tipo que vejo a parada errada e fico quieto, não me conformo, eu não aceito. Pô, eu quero mudar, véi. Quero fazer o negócio direito, quero fazer bem feito, quero fazer uma coisa que eu realmente sei que vai funcionar. Por isso que chegou um ponto que ficou muito desgastante pra mim, sabe? Porque eu estava sendo forçado a fazer muita coisa que eu não queria, que eu não acreditava. Isso é um des... Comecei a ficar meio doente, sabe? Tipo, eu comecei a fazer terapia e em boa parte fica disso. Na época, cara. É. Pra lidar, véi. Chegou uma hora e eu falei, caramba, porra, eu tô odiando o meu trabalho? E hoje em dia eu olho pra tá e falo, porra, agora é óbvio, né? Que bom que eu saí, tô feliz pra caramba. Agora eu vou dedicar, vou dar aula do jeito que eu acredito que tem que ser. De temas que eu realmente sei que vai fazer diferença de neurociência, né? E essa é a ideia, né? Mas tive que aprender a tal pirâmide do aprendizado, cara, que tá errada. Tá lá. Num curso da Universidade Federal de Santa Catarina, cara. Então, esse ponto da neurociência é um dos que eu acho que é mais negligenciado, cara. A neurociência do aprendizado. Tem coisa pra caramba. Tem muito hackzinho, né? É, e só que as pessoas não sabem. Os professores não sabem. Já ouviu falar na curva do esquecimento? Já. Já ouviu falar? Que é uma curva que relaciona o quanto você lembra com a passagem. Qual que é a ideia? Depois que você aprender uma coisa nova, se você não revisitar aquele conteúdo, não relembrar ele de alguma forma, você vai esquecer a maior parte. Aí tem aquela repetição espaçada. Isso, isso. Então, assim, a tendência é, se você não revisar o conteúdo que você recém estudou, é você esquecer a maior parte nos primeiros dias. se você for ver num gráfico o quanto a pessoa esqueceu, o quanto ela lembra daquilo que ela estudou no dia 1, você vê que ela vai esquecendo cada vez mais. A maior taxa de esquecimento é nos primeiros dias. A curva é bem íngreme, assim. Jogar no Google você vai encontrar a curva do esquecimento. Cara, isso é um dado científico. Isso é um fato científico. Isso é um fato científico. Que é a tendência a gente esquecer a maior parte se você não revisitar aquilo. Em uma semana você esqueceu, sei lá, 60, 70%. Isso é um fato. Já muito bem demonstrado cientificamente. Se você perguntar para os professores, a maioria sequer sabe disso. Como é que a maioria dos professores universitários, inclusive, com doutorado, não sabe, eles são contratados para dar aula. Que loucura, cara. Eles não sabem o básico sobre memória, aprendizado, esquecimento, etc e tal. Eu aprendi isso aí com 17 anos num vídeo no YouTube. Foi? Pô, massa. Tem um youtuber que ele sempre fazia técnicas de aprendizado só que com base em ciência. Science based lá. E ele sempre falava disso. É. Esse é o básico do aprendizado, velho. E no cursinho didático que eu tive. Ou seja, digamos, então o que isso quer dizer? Se eu dou aula para o aluno hoje e ele não revisitar o conteúdo que eu dei para ele, não tentar lembrar, não revisar nem nada, na semana seguinte quando eu encontrar ele de novo, a tendência vai ser eles terem esquecido mesmo que eles tenham prestado atenção na aula e adquirido algum conhecimento de tudo aquilo que eles adquiriram eles vão ter esquecido, sei lá, 70% uma semana depois. Eu, professor, preciso saber disso. Inclusive para elaborar atividades para evitar que isso aconteça. Para organizar minhas aulas para evitar que isso aconteça. E você como professor tendo que lembrar e estudar diversos assuntos, é importante que você saiba aplicar isso na sua vida. Eu como aluno também, quando eu estou estudando, eu tenho que ter esse em mente. O que eu posso fazer se eu quiser memorizar isso que eu acabei de ler? Tem coisas que você pode fazer para evitar esquecer aquilo. Aí depende, depende muito dos seus objetivos. Mas está aí, cara, um exemplo de um conhecimento que os... Olha, e eu estou falando dos universitários, porque os professores, né? Porque para entrar na universidade, atualmente, você tem que ter doutorado, cara. Então é um grau de formação o mais alto possível. Ter doutorado é o maior grau de formação que a gente pode ter na nação hoje. Então você tem um monte de doutor e quase nenhum sabe sobre... Como é que acontece formação de memória, Lutz? Como é que a memória do aluno é formada? É na hora? Faz alguma diferença, será? Se eu botar uma avaliação depois da aula? O estresse que você vai gerar na aluna é bom ou ruim? Vai te ajudar? Vai te atrapalhar? Entende o que eu estou querendo dizer? Caramba! A duração da aula. Quanto tempo dura a sua aula? Uma hora? Duas horas? Você acha que uma aula de duas horas é o ideal? A luz da ciência? Cara, eu posso pegar uma pilha de artigos só para mostrar para a pessoa que uma aula muito longa é uma péssima estratégia de ensino. Nosso cérebro não é projetado para ficar focado em uma coisa só ininterruptamente por tanto tempo. Isso não é natural. Isso não era natural antigamente. Não tinha porquê você ficar olhando uma coisa só. O natural é você ficar oscilando. Presta atenção, dá uma viajada. Você deve ter dado um monte de viajada. Quem está assistindo deve ter dado várias viajadas ao longo do episódio. Teve uma hora que eu viajei e comecei a pensar nossa, eu poderia fazer uma empresa disso. E sim, cara. E aí eu continuei falando, né? Aí na hora que você precisa de Santana e você tenta pegar. É normal, cara. Faz parte do... É o processo natural do cérebro. Ele foca, ele tenta encaixar aquilo no que ele já sabe, dá uma viajada, volta e tenta. Eventualmente existe a necessidade de você desligar de tudo, mas ele continua trabalhando de uma outra forma. Cara, as pessoas tinham que saber disso, cara. Cara, faz todo sentido isso. Tipo, se o cara quer ser professor, ele deveria fazer um curso de como funciona a formação dos engramas lá. Formação dos engramas, como é que é foco atencional, o que determina o foco atencional, como melhorar isso, como melhorar isso. Eu já dei algumas palestras em universidade, na UFSC, inclusive. Depois que eu tinha até saído, eu fui lá dar uma palestra e em uma delas, em uma delas eu fui falar sobre neurociência do aprendizado. Falei de foco, de formação de memória, falei essas coisas bem impactantes, assim, né? E, inclusive, em uma que eu fui falar sobre divulgação científica, me perguntaram sobre isso também. Os professores foram assistir a palestra, professores da universidade que já me conhecem por causa do que eu falo foram assistir e foram me perguntar sobre coisas de neurociência do aprendizado. Foram, ah, mas e o... Que dica que você daria pra gente, com os alunos, isso que você falou de dopamina, motivação, o que você falaria? Daí eu fui lá, falei um monte de coisas. Mas, tipo assim, pô, será que ele já não seria legal todos eles já saberem isso? É, faz todo sentido. Um professor deveria saber como é que funciona isso. É, cara, eu, assim, sou da opinião que sim. Isso é didática, né? É, eu sou da opinião que sim, cara, mas, infelizmente, cara, eu olho o cenário hoje do ensino tradicional e vejo ele muito longe do que o que seria feito à luz do que a gente sabe de neurociência do aprendizado. Tipo, tem tanta coisa errada, cara. O horário da aula, o jeito que a aula é dada, a quantidade de conteúdo, a dinâmica da aula, o que é feito na aula, sabe? Pelo menos muitas delas, né? Cara, eu não saberia nem dizer por onde começar a corrigir o negócio. Se eu pudesse corrigir uma coisa, acho que eu diria para os sistemas darem mais flexibilidade para o aluno. Enxugar a quantidade de conteúdo, de aula conteudista, né? Ficar lá falando, ah, mas bem, igual a você. Isso aí, deixa no vídeo ali. Enxugar, deixar os momentos de encontro mais para discussão e debate. A parte de conteúdo, eu dei, gente, internet? Ah, mas tem aluno que não tem acesso. Tá, cara, a Universidade Pública pode, então, direcionar recursos para esses alunos para eles terem acesso à internet. E o conteúdo todo está online. A Harvard, a MIT já estão nessa, tempão já. Eles estão gravando aulas, disponibilizando aulas há tempão. E a gente está aqui, ó. Nem depois da pandemia, nem depois da pandemia, voltou para a estaca zero, cara. Pandemia, os pessoas já iam gravar a aula muito a contra gosto, não queria, não gostava, não sabia. gravar. Quando eu estava estudando programação e eu queria ir mais a fundo na ciência da computação e tal, entender como é que funcionava, era difícil achar um conteúdo bom. E aí eu achei, recomendado lá, o do Harvard, ponto, do Harvard lá, que tinha um curso inteiro de introdução à ciência da computação. E assim, era aula de faculdade, gravado, era muito foda. assim, e isso fala a favor do fato de que a universidade vai muito além de ser simplesmente um repositório de conteúdo. O aluno não deveria ir para a universidade para ter acesso ao conteúdo. O conteúdo devia ser de acesso de todo mundo, cara, da sociedade inteira. Qual o problema de, imagina o cenário, que todas as universidades gravaram todas as aulas deles e disponibilizaram no YouTube. Todas as universidades públicas gravaram todas as aulas e disponibilizaram no YouTube. E o YouTube, esperto, inclusive eles estão se movimentando nesse sentido, eu acho, fala, não, como é de uma universidade, vamos deixar o negócio num lugar especial, com acesso facilitado, porque é uma coisa de qualidade. A gente sabe que é de qualidade isso daqui, são professores falando. Cara, a sociedade inteira num estalar de dedos tem acesso a conteúdo, todo o conteúdo da universidade. Só que a formação do aluno vai muito além de ver a aula do conteúdo. O aluno lá matriculado na aula, ele vai ver as aulas que você viu, mas além disso, ele vai lá em algum momento específico, vai ter oportunidade de discutir isso com o cara foda daquela área. Tirar as dúvidas com o cara foda daquela área. E é aí que está o diferencial. Criar projetos, os trabalhos. Vai desenvolver um projeto. Porra, estou aqui falando umas paradas com vocês, você teve umas ideias. legal, vamos botar no papel. Que ideia que você teve aí, Lutz? Cara, enquanto você falava, Andrés, digamos que você é meu aluno. Cara, será que não dá para a gente fazer tal coisa? Porra, acho que dá, Lutz. Você quer criar uma escola baseada em neurociência? Daria, cara. Por que a gente... Vamos fazer o seguinte, Lutz? Vai ali conversar com o pessoal da administração. Tem um professor lá que é especialista em criar escolas. Eu sou especialista em neurociência. Por que você não desenvolve um projeto criando uma semente de escola e a gente orienta você? Cara, isso sim é um puta aprendizado, mano. Não é a aulinha que eu vou te dar, velho. Você já assistiu minha aula? Você já assistiu minha aula? Tava no YouTube. Deve ter um TCC por mês nas faculdades. Imagina que massa. Isso que é o diferencial, cara. Aí você fala, caralho, tal, beleza. Aí você vai lá e fala, não, não deu certo, uma bosta. Beleza, cara, você aprendeu pra caralho no processo. E a aula, o conteúdo você já assistiu, tá lá no YouTube, você assistiu minhas aulas sobre neurociência, memória, você assistiu a aula do professor de administração sobre como é que é a escola, você só juntou as coisas e a gente orientou você no processo. Isso, cara, isso vale ouro, não é a aulinha, velho. A aulinha, qualquer um assiste, joga no YouTube lá, tá lá, bicho. O diferencial é o ambiente que você vai viver ali, a interação. E isso dando um exemplo, vai ter palestra que você vai assistir, vai chegar um cara, sei lá, da MIT lá na universidade, vai dar uma palestra sobre como é que é a escola lá. Aí chegou o Lutz lá, desenvolvendo um projeto de neurociência na escola e eu ouvi a palestra de um cara e falei, caralho, ele fez uma parada que eu acho que ia ser muito massa fazer. Daí você vai lá e fala com o cara. Daí o cara fala, pô, que legal, vou participar também. Pronto, fechou uma, entendeu? O negócio vai indo. Uma bola de neve de conhecer. Isso que é a formação que vale ouro na universidade, cara. Não é o aluno ir pra sala de aula, gente. Pô, pelo amor de Deus, passar de aula, ver o professor falando uma parada que tá no livro, Lutz. Cara, eu ficava indignado com isso desde que eu comecei a dar aula. Desde que eu fui professor substituto lá em 2015. Eu ficava, eu dava aula, né? Eu sou obrigado, né? Tinha que ganhar o meu salário e dava aula. Ficou assim, cara, eu ficava assim, pô, eu vou todo semestre repetir a mesma coisa? Eu vou todo semestre lá na sala de aula falar o que tá escrito no livro. ou mais do que isso. Hoje em dia tá no YouTube. Às vezes tem eu mesmo falando aquilo ali gravado. Aí eu vou lá falar, vou brigar. Aí tá o aluno lá, tipo, despertindo, foi obrigado a acordar a série da manhã, tipo, ouvindo você falar uma coisa que tava ali, né? Cara, eu acho isso uma insanidade, velho. Sinceramente, eu acho isso, assim, uma loucura. É porque parece que ninguém parou pra pensar, né? Tipo, porra, gente, o que a gente tá fazendo aqui, velho? Fica todo mundo meio que no automático, né? O negócio vai indo. Ninguém parou e falou, porra, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos mudar isso aqui, né, velho? A vida ficou assim, né? É. É. Sim. As pessoas estão só no automático e... Não para pra pensar, né? Não para pra pensar em nada. O comportamento delas, elas não se percebem como que elas estão funcionando e eu acho que imagino que isso vai... Quem que tá no comando disso tudo? São pessoas, né? É. Pessoas que não estão, nem aí pra nada. E às vezes pra você mudar o cenário, você tem que convencer muitas outras pessoas, né? Eu acho que isso torna um processo lento, cara. Eu acho que o jeito da gente mudar tudo isso é mudando as pessoas, entende? Então, como você tá fazendo já, você tá passando conhecimento pras pessoas... Conscientizando, né? Se tornarem pessoas melhores e com isso elas não vão permitir ou elas vão ter muita dificuldade em aceitar que o filho dela estude numa escola que não leva isso em consideração ou uma faculdade. Ah, mas aí qual que é a sua postura em relação ao som dos alunos? Ah, não sei. Então vai rolar, bicho. Deveria ser isso, né? Deveria... Deu exemplo aqui, mas como é que a dinâmica dos professores... Ah, é tal. Pô, mas eles não vão levar em consideração tal coisa. Imagina, cara. Pois é. Debate público chegar nesse nível. Porra, puta merda, né? E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...